Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você que ainda não é inscrita aqui no nosso canal para se inscrever e não se esquecer de tocar aí o sininho das notificações escolhendo a opção todas. Deste modo você não perde nenhum vídeo que é postado aqui em nosso canal, ok? Muito bem pessoalzinho querido, neste vídeo nós vamos ver seis ideias de unhas claras, mas diferentes para você apostar, ok? Bom, vamos lá então. Escolher a unha da semana nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, como escolher uma cor de esmalte que seja atemporal e elegante ao mesmo tempo? Uma opção que nunca sai de moda e é sempre uma boa escolha é a unha clara. Para te ajudar nós vamos ver aqui algumas manicures perfeita. Não podemos começar essa lista sem a nossa amada francesinha. Porém, para esta temporada aposte na versão bem moderna do estilo. Além disso, aposte em cores em cores vibrantes, tanto pastel quanto mais vibrantes. E vamos ver o tom pastel. Para o inverno desse ano, invista em tons suaves como azul bebê, rosa, até mesmo a cor do ano, o pêssego. Vamos ver esmalte transparente. Para quem ama o estilo minimalista e discreto, a monicure, unha sem esmalte, é a tendência ideal. Para esta new art, invista em um esmalte transparente ou com um leve brilho. Vamos ver o efeito ombre. Para uma unha clara, única e diferente, aposte em um efeito ombre, com cores que se complementam. Neste caso, o degradê se deu por tons de lilás, indo desde o mais escuro na ponta da unha ao mais clarinho, beirando o rosado. Neste caso, o degradê se deu por tons lilás, indo desde o mais escuro na ponta da unha ao mais clarinho, beirando o rosado. Vamos falar sobre a new art florida. Para um estilo delicado, aposte na unha florida. Além disso, você pode optar por flores maiores, como as da inspiração ou micro. Ah, e não se esqueça de usar diferentes tons da cor escolhida, que vai ficar lindo, tá? E agora vamos ver a francesinha invertida. Ao contrário da francesinha tradicional, que é na ponta da unha, essa traz a linha para perto da cutícula. Para essa unha, você pode deixar a unha transparente ou colorida. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui comigo, aproveite agora, deixe o seu like e seu comentário, que ajuda o nosso canal, e nos veremos no próximo vídeo, ok? Grande beijo, tchau, tchau!